E a Páscoa foi, digamos, mais light. No estado, a venda de ovos de chocolate caiu 14% na comparação com o ano passado. Os dados são da Associação Gaúcha de Supermercados. Na casa de Isabel, a Páscoa este ano foi mais humilde. Lá em casa só entrou barra de chocolate, um mousse de chocolate, porque as ovos de chocolate estão muito caras. Com preços 15% maiores do que no ano passado, os ovos de chocolate tiveram queda de 14% nas vendas em relação à Páscoa de 2015. Com a economia em crise e o bolso apertado, o comportamento do consumidor mudou. Segundo uma pesquisa da Agas, 40% deles deixou para comprar os presentes de Páscoa na última hora, em busca de promoções. Mesmo assim, comprou menos e tratou de não se endividar. A grande maioria preferiu comprar à vista, porque ele já está com medo do juro do cartão de crédito e à medida em que ele não consegue pagar a conta do seu cartão, o juro vai terminar de afundá-lo nas suas contas mensais. Realmente aí vai ser um problema. Mas o consumidor também optou por trocar determinados produtos mais caros por produtos bem mais baratos. Ovos pequenininhos, balas e tabletes de chocolate, ao invés de comprar os ovos de Páscoa. Nesse supermercado, na Cidade Baixa, a venda de chocolates foi 70% abaixo do esperado. O que menos saiu foram os ovos. O ovo, esse sim, esse a gente devolve ao fornecedor e ele dá um destino diferenciado para esse produto. O restante da linha de chocolate, balas, drops, essa gama toda de doces, esses ficam nas lojas para a gente poder vender e é de época. Isso vende normalmente durante o ano. Apesar da queda nas vendas de ovos de chocolates, o grande susto mesmo ficou por conta delas, das caixas de bombons. Apontadas como salvadoras da Páscoa e substitutas dos grandes chocolates, elas amarguraram uma queda de 5% nas vendas. Os mesmos 5% que aumentaram a venda de pescado. Mas no fim das contas, não houve diferença no valor comercializado, já que os peixes mais procurados foram também os mais baratos.